...de três anos de idade. Este é um dos nossos destaques e veja também. Após ser mutada, a Prefeitura inicia a ação de combate ao trabalho infantil nos cemitérios de Maceió. Dos nove estados do Nordeste, Alagoas foi onde o candidato à presidência Jair Bolsonaro recebeu mais votos. E já que estamos na reta final para o Enem, nós começamos a exibir hoje uma série de reportagens para quem vai prestar o vestibular. Agora, no Jornal do Estado. Sexta-feira é dia de finados e o movimento nos cemitérios de todo o Estado aumenta. A data gera renda para muitos trabalhadores informais, só que a presença de crianças não é permitida. Por isso, o município de Maceió montou uma força-tarefa para fiscalizar e orientar sobre os riscos do trabalho infantil dentro dos cemitérios da capital. Estas imagens foram feitas na tarde de hoje. Mas não é nenhuma novidade ver crianças em situação de trabalho infantil pela cidade. Na semana que antecede o dia de finados, a Prefeitura de Maceió intensificou os trabalhos de prevenção e combate ao trabalho infantil, já que é bastante comum encontrar crianças e jovens vendendo produtos ou trabalhando de alguma forma nos cemitérios. Uma equipe da Secretaria Municipal de Assistência Social visitou o cemitério Nossa Senhora Mãe do Povo no bairro do Jaraguá e distribuiu panfletos educativos para funcionários e visitantes sobre os riscos desta prática. E fazendo esse trabalho, a gente chama, né, para... tem todo esse esclarecimento e chama para a sociedade também a responsabilidade para ajudar e para a proteção dessas crianças. Para Lira Nise, a população precisa se conscientizar de que esta prática não é normal e sim bastante nociva à criança ou adolescente. A criança está no esforço físico excessivo, está em contato com materiais biológicos, né, que é também contato com animais pressonhentes, como também está sujeito a acidentes de trabalho. Foi aqui no cemitério São José, no bairro do Trapiche, que no ano passado, auditores fiscais do trabalho flagraram crianças em situação de trabalho infantil. A Prefeitura de Maceió foi multada em 7.500 reais por ser responsável deste e de outros cemitérios aqui na capital. O Ministério Público do Trabalho vem se reunindo com a Prefeitura em uma comissão de prevenção e enfrentamento ao trabalho infantil e condena qualquer participação de crianças em trabalhos nos cemitérios ou ainda desacompanhadas. Nós estamos cobrando do poder público o município de Maceió, os cemitérios, as administrações dos cemitérios, para que eles assumam o seu papel de proteger a infância, que é a prioridade absoluta e que deve ser feito esse papel de proteção. Nós estamos acompanhando o caso de uma criança de apenas 3 anos que segue internada no Hospital Geral do Estado, vítima de violência sexual. O crime teria sido cometido pelo padrasto da menina. Hoje à tarde, a promotoria de crimes contra a criança e o adolescente pediu a prisão do suspeito. Sobre esse assunto, vamos ao vivo com a Estela Nascimento. Oi, Estela. Boa noite. Boa noite, Italine. Boa noite a todos. Pois é, o Ministério Público pediu a prisão do padrasto dessa criança, Cleiton Silva de Souza. Segundo o MP, ele teria trazido essa menina de Messias para pedir esmola aqui na capital, Maceió. E, numa casa abandonada, ali próximo à Praça dos Martírios, é que ele teria abusado sexualmente dessa criança. Para falar sobre esse assunto, eu converso com Dalva Tenória, que é promotora da vara dos crimes contra a criança e o adolescente. Boa noite, promotora. Conta para a gente, por que é que foi pedida a prisão do padrasto? Porque nós temos indícios suficientes de autoria, de materialidade. O crime é chocante, bárbaro. É um crime que realmente revolta a sociedade. Ele trouxe essa criança para pedir esmola. Ele já morava com a mãe dessa criança. Ele tem problema de passagem pela polícia com drogas. Ele abusou da criança. E ela saiu tão machucada que ele levou para o HGE. Teve um problema com os médicos, com os enfermeiros no HGE, porque eles perceberam o que estava acontecendo. Ele chegou a ameaçar os funcionários. Chegou a ameaçar os funcionários. E o que acontece? Essa criança está acordando agora. Ela está com problemas graves. Inclusive, ela poderá ficar até paraplégica. E não sei se ela terá problemas na fala. E esses são os problemas físicos. Porque ainda existem os emocionais. Que eu chamo de quelóides da alma. Que ficam, que marcam. E eu sempre penso quando eu vejo um caso desse. Uma criança que é cuidada, que é amada, que é vigiada, não sofre esse tipo de agressão. Esse tipo de abuso. E você percebe que ela não tem uma estrutura familiar. Ela não tinha alguém para olhar para ela. E eu peço a vocês, da comunidade, da cidade, se vocês tomarem conhecimento de uma criança que chora muito, que tem marcas pelo corpo, não deixe de comunicar à polícia. Tá certo. Muito obrigada pela sua participação no nosso Jornal do Estado. O pai da criança, o pai biológico, já apareceu. É um rapaz de 19 anos, casado com uma moça de 17 anos. E o conselho tutelar, diante dessa idade pequena que eles têm, orienta que a criança vá para o abrigo. Uma coisa que ainda vai ser decidida. Italine, voltamos com você. Nossa, é um horror mesmo essa história. Obrigada, Estela. O Instituto do Meio Ambiente de Alagoas já sabe qual a matéria-prima do conteúdo das caixas encontradas no litoral alagoano nessa última semana. É uma borracha sintética derivada do petróleo. As caixas têm aparecido em outras praias do litoral do Nordeste. A primeira aparição no litoral alagoano ocorreu há uma semana. Eram fardos de 100 quilos cada. Um material estranho. Chegaram a pensar que poderia ser pele ou couro de algum animal. Mas pela elasticidade, a hipótese mais aceita era que fosse, na verdade, um material sintético. Já que está aparecendo em vários locais, vamos contabilizar isso para ver o tamanho desse problema, porque a gente vai precisar relatar isso para as autoridades. Até agora, 75 fardos foram encontrados em 13 municípios do litoral alagoano. Mas esse mistério não ficou restrito a alagoas. Também foram encontrados materiais em Pernambuco, Paraíba e no Piauí. E acredite, até em Portugal há registros. A Capitania dos Portos também contactou com todos os setores de pesca, federações, marinas, fazendo alerta quanto ao risco de choque com a navegação. Então, tem aviso aos navegantes da Capitania dos Portos, tem os nossos avisos do IBAMA e do IMA, para que esse material seja recorrido pelo ente municipal, coloque no local adequado, arejado, até que nós definamos o que se trata para dar a destinação correta. Mas, afinal, de que é formado esse estranho material? O Instituto do Meio Ambiente já realizou análises em laboratório. Foi comprovado que é uma borracha. Pelo menos a população fique ciente de que, ao invés daquelas conversas que estavam gerando, dizendo que era isso, era aquilo, era couro de cobra, couro de bicho, né? Na realidade, não tem nada a ver. O líquido, resultante do processo de análise do material sintético derivado do petróleo, dá a dimensão do risco ao meio ambiente. Tem um composto de carbono muito alto, que com certeza, sendo degradado no meio ambiente, aí vai poluir, não é? Vem alterar a qualidade da água, principalmente do nosso oceano. Tudo o que foi descoberto até agora sobre o material vai ser encaminhado à Polícia Federal, que deve realizar exames periciais para identificar outra parte do mistério. A origem dos pacotes. A rede de proteção ambiental é unânime. O crime ambiental foi constatado. É preciso agora identificar o responsável. Por ser um material sintético, ele tem que sair da praia, né? Ele tem que ter um destino adequado e, mais do que isso, a gente tem que achar os responsáveis para que ele pague por isso, porque senão quem vai pagar a conta disso somos nós que não temos nada a ver com esse dano ambiental. Câmeras de monitoramento flagraram criminosos assaltando hoje um supermercado em Traipu, no Agreste. A mesma dupla é suspeita de roubar um posto de combustível no dia 18 deste mês. Câmeras flagraram um assalto a uma mulher em Coruripe, no litoral sul. O homem parece estar armado. Depois do crime, ele foge. O roubo foi registrado também por outra câmera da localidade. Um homem de 49 anos que dirigia embriagado colidiu com outro veículo nesta tarde na Avenida Belo Horizonte, no bairro do Farol, em Maceió. Ninguém se feriu. Alagoas foi o estado do Nordeste onde o presidente eleito, Jair Bolsonaro, obteve o maior número de votos. Se a disputa fosse definida pelos votos da capital, ele sairia vencedor no estado. Em quem você votou? Bolsonaro. Por que você votou no Bolsonaro? Para tentar mudar alguma coisa, né? A gente está tentando, vamos ver, né? O que é que vai dar. Quem você votou? Eu votei nulo. Você votou nulo por quê? Porque eu não confio, a balheira está grande, né? Confio do jeito que está aí. Quem você votou? Haddad. Por quê? Porque eu acreditava em tudo que ele falava, enfim, o Haddad, ele se identifica muito com o Nordeste. Maceió foi a capital do Nordeste que garantiu o melhor resultado eleitoral ao presidente eleito. Jair Bolsonaro conseguiu mais de 61% dos votos na capital alagoana. Já no interior do estado, perdeu em 94 dos 102 municípios alagoanos, onde conseguiu 40% dos votos. No Rio Grande do Norte, Jair Bolsonaro conseguiu 36,59% dos votos. Na Paraíba, teve 35,02%. Em Pernambuco, 33,5%. Em Sergipe, 32,46%. No Ceará, 28,89%. Na Bahia, 27,31%. No Maranhão, 26,74%. E no Piauí, 22,95%. Nas ruas, o eleitor aponta os motivos desse resultado. A população em Maceió acordou realmente e mostra que a capital deseja algo novo. Esta cientista política explica por que Bolsonaro ganhou na capital de Alagoas, mas perdeu no estado. Isso mostra muito do comportamento do eleitor, especialmente na capital. É onde as elites do estado, as elites econômicas estão concentradas e que têm um pensamento e uma visão política diferenciada e são usuários de políticas públicas diferentes daqueles que estão na maioria dos interiores do estado. A capital do estado sempre foi muito crítica de candidaturas petistas, sempre votou contrário. Ela também falou o que motivou a vitória do PT no Nordeste. A maioria desse eleitorado que está nesses municípios são usuários de programas sociais federais e têm pouca oferta, por exemplo, de emprego. Então, elas dependem disso ou dependem da prefeitura, das prefeituras locais, só que não têm cargo para todo mundo. E o que a região Nordeste pode esperar do novo presidente? Quando o presidente é eleito, ele tem que esquecer os resultados e preferências políticas que saíram da urna e começar a olhar o país, ter uma visão de país, considerar demandas, considerar quais são as deficiências de políticas públicas que precisam ser investidos, que precisam ser recursos, que precisam ser liberados para sanar esses problemas. E é isso, o Nordeste tem que esperar e tem que pressionar para isso. E veja no próximo bloco a primeira reportagem da série que começamos a exibir hoje, voltada para quem vai fazer o Enem. E ainda as notícias do futebol, o CRB perdeu no fim de semana, já já.